O presidente Jair Bolsonaro esteve na AgriShow, uma feira dedicada ao agronegócio em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. No evento, Bolsonaro disse que estava libertando inocentes ao defender o indulto concedido ao deputado federal Daniel Silveira. O decreto da graça e do indulto é constitucional e será cumprido. Daniel Silveira foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal a oito anos e nove meses de prisão e a pagar uma multa por promover atos antidemocráticos. O presidente ameaçou também descumprir uma eventual decisão do Supremo sobre um julgamento-chave que poderia afetar os direitos dos indígenas sobre territórios pendentes de demarcação, o chamado marco temporal. E vocês sabem também que dentro do Supremo Tribunal Federal tem uma ação que está sendo levada avante pelo ministro Fachin, querendo um novo marco temporal. Se ele conseguir vitória nisso, me restam duas coisas. Entregar chaves para o Supremo ou falar que não vou cumprir. Eu não tenho alternativa. Bolsonaro e grupos ruralistas defendem que os indígenas apenas têm direito às terras que ocupavam até 1988, quando foi promulgada a Constituição.